Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. A manifestação foi realizada nesta manhã em frente à Repar, a refinaria Presidente Getúlio Vargas. No ato, petroleiros e trabalhadores na refinaria protestaram contra o governo de Michel Temer, que tenta privatizar o sistema Petrobras e as empresas estatais brasileiras. A Repar, no Paraná, é uma das quatro refinarias que foram colocadas à venda em abril, junto com malhas de oleodutos e terminais da Transpetro. A intenção do governo é vender todos esses patrimônios em dois blocos, o sul e o nordeste. Para defender as refinarias ameaçadas pelas privatizações, uma série de atos estão sendo realizados pela FUP e sindicatos filiados. É uma campanha dos petroleiros por que privatizar, faz mal o Brasil. A gente pede a todos os petroleiros que se mantenham unidos, porque vamos precisar de muita luta no próximo semestre para meter as privatizações das refinarias terminais e oleodutos. Por isso, vamos à luta, companheiros. Dispositivo legal ou licença para matar? O alto de resistência, alegação comum nos inquéritos de mortes praticadas por agentes do Estado, virou tema de filme. A sensação que a gente tem é que as pessoas estão anestesiadas diante de tantas mortes no Rio de Janeiro. A gente está com quatro mortos por dia pela polícia e estamos apáticos. Então, a gente queria mostrar a caminhada dos familiares, a luta por justiça, por dentro das engrenagens do Estado, acompanhar com eles como é depois da morte, como é que são esses passos seguintes percorrendo o sistema de justiça. Foram dois anos e meio de acompanhamento de casos em diferentes fases processuais, que levaram a uma análise da atuação policial, do posicionamento comum do judiciário e das consequências para as famílias dos jovens mortos. Uma área a 30 quilômetros de Brasília, na região administrativa de Ceilândia, o bairro Sol Nascente, já foi considerado uma favela, a maior do país em 2015, com 110 mil habitantes. O local foi escolhido para abrigar um projeto do MTST, que está acolhendo 109 famílias que não tinham onde morar. Quando o povo consegue a legitimidade do processo, as pessoas respeitam. Quando o governo realmente respeita, que é o dever de todo governo representar o povo, mas infelizmente isso acontece através da luta, o resultado é esse. Quando tem participação popular, o resultado é esse. Tudo é construído por mutirão. Para a Jurailde, parece um sonho ter a casa própria após duas décadas de aluguel. É uma sensação muito gostosa. Eu acordar sem estar preocupado de amanhã você ter que pagar o aluguel, que aí eu tinha que escolher entre pagar o aluguel, comer, colocar comida dentro de casa, que eu construí minha casa, estou aqui, não estou morando de aluguel e não vou desistir não, porque ainda tem muita gente ainda que precisa e muita gente ainda que está na luta e eu vou até o fim. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br